Onde está o sol Onde está você Dizem que por se sentir sol Só foi buscar a luz da lua morenia Deixa o sol entrar, deixar, deixar Deixa a gente brilhar Vê só o sol lindo, vê meu bem Que dia lindo Deixa o sol entrar, deixar, deixar Deixa a gente brilhar Vê só o sol lindo, vê meu bem Que dia lindo Eu sei que o mundo já não é tão belo Perdeu alegrias, quebrou nosso elo Onde eu sinto e muita dor Mas nele ainda existe amor Não vamos desistir amor Ainda não acabou Deixa o sol entrar, deixar, deixar Deixa a gente brilhar Vê só o sol lindo, vê meu bem Que dia lindo Deixa o sol entrar, deixar, deixar Deixa a gente brilhar Vê só o sol lindo, vê meu bem Que dia lindo Amanhã sempre vai chegar Vê só o sol É só o sol Ainda não vai chegar Então vai chegar Legenda por Sônia Ruberti